Salve, salve rapaziada, está começando mais um vídeo aqui no canal Daniel 025 Bom galera, no vídeo de hoje estou aqui para falar para vocês sobre um assunto muito polêmico que anda circulando aí pela internet Pois é, no TikTok está circulando um vídeo aonde a mãe do Renato Garcia um youtuber famosíssimo aqui do YouTube faleceu, aonde a mãe do Renato Garcia aparece chorando no vídeo dizendo que o dia está sendo triste dizendo que não está sendo um dia bom que está deslacerada e tal e todo mundo está falando que o Renato Garcia, que a filha dela morreu gente, não é verdade estou aqui para esclarecer para vocês todo mundo sabe que o meu sonho é um dia encontrar com o youtuber Renato Garcia é ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente e que eu sou o maior fã dele e é óbvio que eu sei do que se trata esse vídeo, né galera esse vídeo nada mais é do que um trecho do dia em que o amigo do Renato Garcia o Matias, o tenente Matias veio a falecer, né ele foi de arrasta para baixo, né ele felizmente foi de arrasta para baixo e gente, por esse motivo a mãe do Renato Garcia que era amiga dele também todo mundo da família era amigo dele, né amigos dele então estava triste, obviamente, né ainda mais se a mãe se o filho dela era amigo dele obviamente quem é amigo dos nossos filhos é nosso amigo também então ela estava triste por esse motivo então gente não acreditem nesse vídeo que anda circulando aí pelo TikTok tá bom gente compartilha esse vídeo tá compartilha com força esse vídeo aqui meu para que essa mentira seja desmascarada porque gente é muita falta de respeito com alguém né inventar uma mentira dessa com a família do tenente Matias com a família do Renato Garcia com o próprio Renato Garcia e com os fãs do Renato Garcia uma falta de vergonha na cara criar um vídeo desse só para ganhar engajamento só para ganhar seguidores no TikTok gente falta do que fazer né com essas coisas a gente não se brinca família a gente não se brinca com morte com essas coisas você não se brinca é uma vida que tá ali né fãs estão chorando pessoas amigos estão chorando ali por quê? porque acabam acreditando querendo ou não então gente eu tô aqui pra desmentir isso pra vocês é mentira ok é mentira e esse é o vídeo galera espero que vocês tenham gostado desse agradecimento aqui esse trecho nada mais é do que o dia que o amigo do Renato Garcia veio a falecer né então todo mundo sabe da história aí mas pra quem tá chegando agora né veio aí pelo TikTok eu tenho certeza que bastante gente vai vir pesquisar no YouTube aqui a respeito disso e eu tô aqui falando pra vocês é mentira ah mas aí vai ter gente dizendo assim ele postou o vídeo hoje e aí outros estão dizendo ah mas os vídeos são gravados é não estão em ordem cronológica ok mas esse sim é um vídeo mentiroso tá esse vídeo do TikTok aonde aparece a Irene chorando dizendo que dá deslacerada e tal e fala NUTO Renato Garcia morreu mentira tá bom é mentira fake news ok não acredite e é isso que eu peço pra vocês compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem gente compartilha esse meu vídeo aqui com o máximo de pessoas possíveis pra que logo logo essa mentira seja desfeita seja esclarecida aí porque é uma falta de respeito brincar com um assunto tão sério assim né gente pelo amor de Deus né já foi uma tristeza para a família do Matias já foi uma tristeza pro próprio Renato Garcia pra Irene pro Elton pro Gui pra Dani pra todos os meninos da casa ali envolvidos né para os para os amigos né do Tenente Matias para os colegas de farda né irmãos de farda do Tenente Matias pra família gente já foi um momento tão triste né e agora entra um sem noção pra ganhar engajamento faz um vídeo mentiroso expondo que um youtuber tão querido veio a óbito sendo que é mentira gente vamos parar de querer ganhar dinheiro nas rodas outro né que isso é feio gente olha aí tô vindo aqui desmentir porque eu não poderia deixar vocês com essas dúvidas gente pelo amor de Deus é uma falta de respeito fazer isso com alguém tão querido como nosso amigo Renato Garcia que é um youtuber que eu tenho muita admiração eu tenho muita admiração por ele gente tá não conheço mas conheço o seu trabalho conheço o seu trabalho conheço sua índole né sempre tem ajudado as pessoas no que pode estar lhe ajudando no que pode estar lhe aconselhando no que pode estar lhe ajudando seus amigos seus parentes e conhecidos já quando encontra fã na rua não trata com desdém não trata com soberba trata com amor gente então não tem porquê né vir uma pessoa do nada e fazer isso né gente tá fazer isso é uma falta de respeito tá é ganhar engajamento através de mentira viu vem faça o seu trabalho corretamente quer ganhar seguidor no instagram no youtube tiktok e aonde quer que seja faça um trabalho decente tá poste o seu conteúdo tenha frequência tenha constância não seja instável tá eu sei que eu tô sendo um pouco instável aqui porque eu tenho meu outro trabalho lá no tiktok inclusive foi lá que eu encontrei esse vídeo né e eu resolvi fazer aqui pra vocês esse conteúdo porque eu não podia deixar vocês ficarem com essa dúvida ah um youtuber tão querido youtuber tão querido gente né vem a falecer mentira tá mentira não é verdade não acredite isso é mentira beleza isso é mentira tá então esse foi o vídeo galera compartilhem tá compartilhem não deixem de compartilhar esse vídeo tá compartilhem com todo mundo que vocês conhecem vamos acabar com essa mentira gente vamos acabar com essa mentira tá quer ganhar engajamento ganhe da forma certa contando a verdade né não usando trecho de outros vídeos pra promover uma mentira e consequentemente é fazer fake news na internet que isso a lei de fé ainda é crime né bora respeitar as memórias de quem já não está mais entre nós que no caso é o nosso sou querido tenente Matias que né eu cheguei a conhecer mas nós conhecemos através dos vídeos do Renato Garcia que ele estava presente né gente e todos nós sabemos que não precisamos estar perto pra sermos unidos né pra conhecer aquele nós eu Renato Garcia Léo da Horte Gui Nóbrega Tiago Reis nossa vida é pública então nós somos conhecidos através dessa tela aí então todos nós conhecíamos né ainda mais um tenente né da polícia militar que é algo né de patente alta então era bem conhecido todo mundo conhecia é uma falta de respeito né com a memória dele usando um vídeo que foi feito no momento que ele faleceu pra promover uma mentira uma baita de uma mentira envolvendo um amigo dele ainda gente pelo amor de Deus né vamos respeitar vamos respeitar a memória de quem já não está mais entre nós né poxa vida um cara que serviu a pátria um cara que serviu a nação um cara que foi gente boa um cara que foi respeitador um cara que foi amigo foi parceiro faleceu descansou né descansou entre aspas né porque ele foi de arrastar pra baixo e todo mundo sabe quem vai de arrastar pra baixo vai pra baixo né infelizmente não descansou mas tá ali né tá ali cabe a Deus julgar embora nós já sabemos onde vai mas enfim não é preciso a gente ficar é hoje promovendo mentiras por um fato desse né uma baita falta de vergonha na cara de quem fez esse vídeo lá e postou no tiktok fez cortes fake promoveu um fake news e deixou muita gente preocupada muita gente preocupada muita gente nervosa muitos fãs chorando muitos fãs tristes muitos fãs é ficaram né tem muita gente ó gente vamos tomar né tomar um pouquinho de semana call porque tem muita gente que tem depressão tem ansiedade tem os os sete e os quatro né um monte de problema na vida e tipo do nada vem uma notícia dessa pode até fazer igual o nosso amigo Matias fez e te arrasta pra baixo por culpa de uma mentira então toma cuidado com as mentiras que tu inventa na internet irmão beleza é mentira é mentira Renato Garcia tá vivo tá bom Renato Garcia nosso querido amigo youtuber Renato Garcia tá vivo não morreu e isso que tá lá no TikTok é mentira tá esse vídeo que tá lá no TikTok é um vídeo editado do momento que a Irene tava com o luto do seu amigo Matias Tenente Matias que era amigo do teu filho Renato Garcia que hoje está sendo dado como morto aí nas redes sociais mentira mentira tá bom gente tá tá esclarecido pra vocês Renato Garcia não morreu ok tô indo nessa tamo junto é nóis valeu até o próximo vídeo fui